E depois de muita polêmica, a novela dos trailers de lanches nas praças de Arasatuba ganha um novo capítulo. A prefeitura abriu uma chamada pública para os interessados em vender produtos pela cidade. E olha, para muitos comerciantes, essa notícia está sendo vista com bons olhos, viu? A Jéssica Tábuas preparou uma reportagem sobre isso. A polêmica envolvendo os trailers em Arasatuba não é de hoje. Há anos, vários comerciantes têm convivido com a incerteza da permanência no trabalho. Houve muito transtorno no passado e continua, porque nós não estamos regular, nós estamos irregular perante a prefeitura. Com mais de 160 praças, há alguns anos Arasatuba chegou a ter 87 trailers operando de forma irregular. Desde 2014, o Ministério Público vinha cobrando da prefeitura alguma providência para que os trailers em locais públicos fossem regularizados. Mas nesse tempo, nada foi feito. Em maio de 2017, foi quando o sossego de Maristela e de muitos outros acabou. Naquela época, a prefeitura notificou e removeu vários estabelecimentos. Muitos colegas perderam o ganha-pão. Em outubro daquele mesmo ano, enfim, foi aprovado o projeto de lei que define regras de uso e ocupação em áreas públicas. Em fevereiro de 2018, o decreto foi publicado. Mas o chamamento público desse processo só veio à tona agora, pouco mais de um ano depois. O assunto dos trailers em Arasatuba parece ganhar avanço. É que recentemente a prefeitura publicou um edital para selecionar os comerciantes para ocupar ruas e praças da cidade com barracas de variados tipos de alimentos. Os interessados terão um prazo para se inscrever. Foi feita uma chamada pública para os interessados em colocarem um trailer na praça. Na periferia da praça vai ser aberto um bolsão onde ele vai estacionar o trailer dele. Mas o miolo, o meio da praça, ela vai ficar aberta. Então nós vamos regulamentar através de pessoas que querem participar, com a documentação que habilita elas. E os que têm mais tempo já ocupando praça terão uma vantagem sobre os demais. O município vai oferecer cerca de 49 espaços em 18 pontos da cidade. A notícia trouxe um certo alívio para a dona Max. Ela tem comércio na região central de Arasatuba há 34 anos. Trabalho aqui já, dependo disso aqui, não sou aposentada, dependo disso aqui totalmente. Então é uma boa, eu acho. A tranquilidade também volta aos poucos a transparecer no rosto de Lucimar. Pra ela não há outra felicidade no mundo a não ser continuar trabalhando no mesmo lugar. Espero que a gente consiga ficar aqui, porque eu gosto de trabalhar. Eu sei que eu já não estou jovem mais assim, mas eu me sinto ainda com muita vontade de trabalhar. Vocês acreditam que vai conseguir atender a demanda de todos os interessados? Tranquilamente. Temos praça aqui para Arasatuba para atender todo mundo. Inclusive com demanda de consumo.